Olá, aos amigos que acessam o canal, aqui é o Adi. Uma surpresinha eu tive hoje. Eu fui olhar as notificações depois que eu tomei banho e tinha uma notificação do Banco Inter e depois eu vi um e-mail. Aí tinha. Isso aqui, para tudo que está fazendo, você tem um cartão de crédito pré-aprovado, aí tem os fogozinhos, confira agora na aba cartões do app e ative o débito automático para ganhar cashback na fatura. Pronto, isso aí foi a mensagem que eu vi. Aí eu fui ver o e-mail, que estranho, né? Porque eu já tenho um cartão de crédito há mais de quatro anos, né? Porque quando eu fiz a minha conta do Inter, logo após eu mandei uma declaração de imposto de renda e com três dias eu tive meu crédito aprovado na conta pessoa física. Aí eu falei, mas em vez de dizer que eu ia ter um aumento de limite, disse que eu tenho um cartão pré-aprovado. Eu fiquei um pouco sem entender, que eu não tinha nem me ligado, que eu tenho duas contas no Inter. Vamos lá para o e-mail. Pronto, aí eu fui ver o e-mail. Olá, Adi. Agora, que seu cartão Inter Mastercard já chegou, que tal aproveitá-lo nas compras no crédito sem anuidade? Aí eu de novo fiquei, meu cartão já chegou, ó, eu tenho o cartão há mais de anos, o meu cartão normal já tem há tanto tempo e o meu cartão de empresa já tem há desde uns dois anos e meio. Não, não, isso deve ser errado, isso deve ser mensagem errada aí. Isso aí, continuando aqui, temos uma boa notícia para te dar. Você tem crédito pré-aprovado com a gente. Para ver o valor e garantir o limite que temos para te oferecer, acesse o Super App, vá para a área de cartões e clique em ativar crédito. Depois disso, você configura o limite e pronto. Já poderá usar seu cartão de crédito, seu cartão na função crédito. Desculpa aí, foi a rapidez de ler. Aí aqui, aqui você tem algumas informações importantes. Limite de crédito, você tem até 90 dias a partir de hoje para ativar o limite que disponibilizamos para você. Talvez se não ativar, saia. Senha do cartão de crédito. A senha do seu cartão na função crédito será a mesma utilizada na função débito. Vencimento da fatura. Sempre que você pagar as faturas pelo Banco Inter, seu limite será liberado em minutos. Aumento de limite de crédito. Se você quiser um limite maior que o oferecido, ative o limite atual e comece a utilizar seu cartão. Quanto mais você utilizá-lo pagando em dia o valor total das suas faturas, maior será a possibilidade de aumentar o seu limite. Em nossas análises, automaticamente e periodicamente esperamos que você, esperamos por você com um cartão de crédito sem anuidade. Bom, aí abraços Banco Inter, né? Pronto, é que também continuei achando estranho porque ele não especificou que cartão de crédito era esse. Aí, eu abri meu aplicativo na conta pessoa física e fui procurar. Que eu pensava, não, deve ser um aumento de limite e estão fazendo isso. Porque eu nunca tive aumento de limite do meu cartão, nunca. Nunca tive. Até sempre achava que o Inter é ruim para dar crédito. Mas vamos lá. Aí, depois mexendo, os deuses dos cartões de crédito, tocou aqui na minha mente e disse, não, rapaz, faz o seguinte, vai lá no aplicativo e troca de conta. Vai na conta pessoa jurídica. Os deuses fez isso, né? Eu estava, não, isso não é nem ligar para isso. Porque eu fui na minha conta pessoa física, procurei meu crédito, continuava o verbo. Tudo no mesmo lugar e, como os avisos não diziam onde era esse crédito, aí eu nem liguei muito. Cara, se não tem aumento, que cartão é esse que está andando que eu já tenho o cartão? Aí, pronto, eu nem me lembrei que eu tenho uma conta pessoa jurídica, uma conta PJ no Banco Inter. Aí, então, os deuses me catucou. Quando eu estava lá vendo, eu fui ver, eu saí buchinho. Eu disse, não, não tem crédito para mim. Meu limite é o mesmo, não tem nada lá aumentando, não tem nada para ativar. Aí, chega, eu fiquei um pouquinho decepcionado. Aí, na hora que eu estava saindo do aplicativo, os deuses dos cartões de crédito, tocou aqui, ó. Disse, rapaz, tu tem uma conta MEI, uma conta pessoa jurídica. Dá uma olhadinha lá. Aí, foi o que eu fiz. Aí, eu vim para a minha conta MEI. Aí, eu vim aqui na minha conta MEI, dá uma olhadinha na aba cartões. Olha aqui onde que estava. Você tem um cartão pré-aprovado. Ative agora. Ver mais. Aí, é só clicar aqui para ativar o cartão. Por que eu não tinha ativado nunca meu cartão de crédito de pessoa jurídica? Por quê? Porque, na época, quando eu liguei para o Inter, o Inter me exigiu que eu contratasse um contador para que ele fizesse um tipo de prolabore que era uma contabilidade dos 12 meses do meu salão. Dos 12 meses do que eu ganho cada mês para ele fazer a contabilidade bem direitinho no documento e depois ele assinar para eu mandar para o Banco Inter. O Inter exigiu isso. Tem banco que exigiu isso. Está certo para te dar um cartão de crédito de pessoa jurídica. Aí, eu até comentei em vídeos meus que eu estava com preguiça. Eu não ia fazer isso não. Eu achei muito burocrático. Porque, quando eu fiz a conta do Banco Original, pessoa jurídica, que eu já tinha física, num instante aprovou, aí eu passei a ler três meses, dois meses, três meses. Ele já me ofereceu cartão de crédito, cheque especial, tudo bem rapidinho, assim. Bem rápido, era só aceitar, aceitei. Não precisou enviar documento nenhum. Foi tudo muito rápido. Aí, como o Inter teve, assim, burocracia na época, eu não liguei. Eu não vou fazer isso não. Deixei isso para lá. Então, eu vou aqui ativar meu crédito. Vamos lá. Aí, aqui em ativar o crédito, ele bota aqui para eu escolher uma data de vencimento. Vou escolher minha data de vencimento. Aqui, débito automático. O cashback na fatura para os cartões Golden e São Paulo, Platinum, depende da ativação do débito automático. E o pagamento total da fatura. Você poderá ativar ou desativar o débito automático sempre que quiser, nas configurações do cartão. Então, vamos lá. Vou escolher uma data. Aí, aqui, ele pergunta. Cartões. Seu crédito está ativo. Agora, você pode fazer compras no crédito com seu cartão Inter Mastercard. Configure o seu cartão e acompanhe suas movimentações na próxima fatura, na área de cartões de crédito. Aí, aqui. Quer garantir a proteção extra para o seu cartão? Por apenas R$ 1,99 ao mês, seu cartão mais protegido, cobertura de prejuízos até R$ 3.000,00, em caso de perda ou roubo ou furto do cartão. Válido também para saques ou compras sobre ameaça. E você ainda concorre a um sorteio mensais de R$ 5.000,00, proteger cartão. Conheça a área de cartões. Vamos lá. Pronto. O aplicativo reiniciou. Fiz toda a configuração. Já ativou o crédito. Realmente, me deram um limite bem legal. Gostei. Obrigado, Vanco Inter, pelo limite. Gostei mesmo. Limite muito bom. Eu não tinha crédito no meu cartão de crédito, no meu cartão Pessoa Inter, na minha conta de empresa do Banco Inter. Gostei mesmo. Para mim foi uma grande surpresa. Obrigado, Banco Inter. Pronto. Agora eu vou dar uma saída daqui, que aqui já foi terminado o processo. O cartão foi ativado. Tudo numa boa. Banco Inter, muito obrigado, tá? Bom, aí aqui é o novo cartão do Banco Inter. para empresa, o cartão PJ. Esse cartão é do meu irmão. Ele estava me mostrando. Me mostrou a frente e atrás. Todos os dados na frente, só vem o nome da pessoa. Atrás, o número da conta, o número da agência, CVC, tudo vem atrás do cartão. Porque eu estava pensando em trocar o meu, mas eu não achei tão bonito quanto o meu. Eu vou mostrar a vocês o meu cartão, né? Que eu tenho... O meu cartão é o antigo. Desde quando foi aberto a minha conta, eu estou pensando, ainda não sei, não. Eu tenho muita pena de trocar meu cartão por esse cartão. Esse cartão aqui é o de empresa, tá? É o novo cartão de empresa. Esse aqui é do meu irmão, Vladimir. A gente chama ele de DEM. Então, eu estou mostrando aqui porque eu vou mostrar meu cartão. Agora, vamos lá. Vou abrir aqui um pouquinho. Bom, como vocês viram, ali é o novo cartão. Como o cartão laranja com NFC, que eu troquei meu cartão antigo pelo cartão laranja. Eu já contei toda a história dos cartões do Inter. Eu tenho desde o primeiro, que é o prata. Aí, eu tenho o cinza, que foi escolhido no Facebook. O rapaz ganhou até um prêmio. E tenho o laranja, que foi lançado. E depois o laranja com NFC sem esses números em alto relevo. Aí, agora, eu vou mostrar a vocês o meu cartão, que é o antigo. Para vocês verem como é. Está aqui meu nome, ó. Está dando para ver meu nome aqui, ó. O Ali. Então, esse cartão, ele é bem bonito. Ele é prateado. Ele parece muito o cartão do Santander. Que é o Santander Van Gogh. Van Gogh. Então, esse aqui é meu cartão da conta empresa. Eu fiquei com pena de tocar. Porque o cartão que meu irmão tem, ele é diferente. Que ele tem a conta agora recentemente. Então, o cartão mudou, né? Mas, assim, prateado não. Como o cartão Van Gogh, não. Estou pensando ainda. Eu vou pensar muito antes de eu tocar. Ele não tem a tecnologia NFC, né? No cartão. Ele não tem essa tecnologia. Ele é bonito. Eu achei ele lindo. Vou pensar ainda se eu troco ou não. Aí, aqui em cima, ele tem microbusiness. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a vocês. Está vendo lá em cima? Esse nomezinho lá de cima, ó. Microbusiness. Esse é o cartão da conta PJ, tá? 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 Vamos lá. Aí, vocês viram a diferença dos cartões, né? O novo cartão é aquele. Vou voltar no novo para vocês derem uma olhadinha de novo. Pronto. Esse aí é o novo cartão. O novo modelo. Diferente do meu. Que o meu não tem NFC, né? O novo cartão do Inter é esse que está aí na foto, na mão do meu irmão. Este é o meu. É o modelo antigo. Está vendo o nome Inter? Ele é bem embaixo. Ele não é prateado, como se fosse um cartão Platinum, como o cartão do Van Gogh, do Santander. Então, eu ainda estou pensando. Tem NFC, todos os dados vão para trás do cartão, não tem mais os números na frente, tá? Então, ainda estou pensando. A qualquer momento, se eu decidir, eu troco. Vou pensar. É só ligar para lá que eles fazem a troca. Até porque o meu é bem antigo, né? Então, o modelo novo, ele deveria ter feito a menos assim, prateadozinho, que ficaria lindo. Ele iria assim, prateado com NFC. Ficaria maravilhoso. Então, é isso aí, gente. Eu tenho parceria com o PagBank. Quem quiser alguma máquina do PagBank, é só acessar os links que eu deixo no canal, executar essa compra, ser feliz. Moderninha de mate, com a câmera na frente, câmera atrás, Moderninha X também. Eu tenho parceria com o Mercado Pago. Quem quiser comprar alguma máquina do Mercado Pago, é só acessar os links que eu deixo no canal, executar essa compra, ser feliz. Mercado Pago, Ponte Smart, com câmera na frente, câmera atrás, Flash LED. Muito boa, 4G. Essas máquinas Android que eu falei são 4G. Máquinas incríveis, imprimem. A impressão bem nítida, bem boa mesmo. Já estão criando o QR Codec de Pix. Show de bola. A gente está num momento bom. Muito bom, assim, com o Pix aí. E a tecnologia juntou, junto ao Pix e está tudo muito rápido, fazendo todos os pagamentos muito rápido. Então, eu também tenho parceria com a Infinity Black, que é a máquina de empresa, tá? Para quem tem conta CNPJ e para quem tem o CNPJ, mesmo que seja meio, meio, média empresa ou grande empresa. Aí você pode comprar a máquina para você. Ela não é alugada, só que ela precisa de uma conta que ela fica ligada a uma conta tipo a do Inter, tipo aquela Cora que eu fiz, tipo a do Banco Original, que é a conta empresarial. Se inscrevam no canal, dêem um joinhazinho. Estamos juntos. Vejam os comerciais para ajudar o canal. Obrigado a todos que seguem o canal. Aqui, para mim, foi uma surpresa. Eu não fiz nada, não pedi nada. Aconteceu naturalmente. Eu nunca esperei, nunca esperei ter crédito na minha conta empresarial do Banco Inter. Eu nunca esperei, até porque tinha me dado preguiça à burocracia e eu não quis fazer por causa da preguiça que me deu. Ah, então, para mim, foi uma grande surpresa, realmente, ter o crédito nessa conta. Para mim, foi realmente surpresa demais, tá? Eu adorei. Muito obrigado ao Banco Inter pela confiança, pela parceria comigo e obrigado a tudo. Obrigado pelos presentes que o Banco Inter também mandou para mim. Obrigado. Já tem um tempinho, mas ele mandou vários presentes para mim e eu gostei muito. Vou pensar se eu troco o meu cartão pelo cartão, esse que está na mão do meu irmão. Vou pensar se eu devo trocar, porque o meu cartão acho lindo. Eu acho bonito mesmo. Então, é isso aí. Espero que o vídeo agrade a vocês e, para mim, foi uma surpresa e eu gosto muito do Banco Inter. Eu vou fazer e vou mostrar que o Banco Inter também está liberando o crédito, assim, dessa forma como foi feito para mim. Tchau, tchau a todos. Se inscrevam no canal. Dêem um joinhazinho. Estamos juntos. Continue acompanhando o meu canal, se inscrevendo. Vendo os comerciais para ajudar o canal. Obrigado a todos que compram as máquinas no meu canal. Quando você compra a máquina, você está fortalecendo o meu canal, está fortalecendo o seu comércio. Porque sem a máquina de cartão de crédito, os comércios não é nada. O nosso país está numa crise. A gente está todos em dificuldades. Qualquer tipo de comércio tem que ter máquina de cartão de crédito. Eu tenho nove aqui minhas. Fora as que eu vendo e que eu tenho aqui também, que eu vendo aqui também. Então, é muito importante ter a máquina, tá? Obrigado a todos que compram e que já compram a máquina no meu canal. Obrigado a todos que veem os comerciais do meu canal. Obrigado, Banco Inter, por ter me dado o crédito no cartão de crédito. Ter ativado, sem eu fazer aquela parte burocrática. Eu estou muito grato. Eu gosto muito do Banco Inter. Logo após, você pode dar início ao pedido da conta pessoa jurídica, tá certo? Aí você faz primeiro a física. Depois que você fez sua conta pessoa física, você dá início ao processo da conta pessoa jurídica, tá? Tanto no Banco Inter como no Banco Original é assim. Só falta agora o Banco C6 fazer a mesma coisa. Lá no Banco C6, você só pode ter a conta pessoa física ou escolher a pessoa jurídica. Não pode ter os dois. Mas eu já falei com o C6 através do telefone e eles me informaram que já estão trabalhando para oferecer a conta pessoa jurídica também. As duas contas no mesmo aplicativo como o Inter faz, como o Banco Original faz, tá? E também a conta BS2 Empresa também agora tem o aplicativo e eles estão providenciando o crédito e o cartão físico também, tá? E vai ficar o acesso também cada uma conta num aplicativo. No Original é as duas contas no mesmo aplicativo. No Banco Inter é as duas contas no mesmo aplicativo, tá certo? Lembrando, para você ter a conta pessoa jurídica, primeiro você tem que ter a conta pessoa física. Você baixou o aplicativo, vai lá e faz tchau, tchau, se inscreva no canal, dê um joinha, estamos indo e vamos em frente que muitas coisas vão acontecendo.